A porta tradicional que todo mundo procura seria a porta do judiciário. E a nomenclatura multiportas, ela vem exatamente isso. Não existe só essa porta para a solução desse tipo de litígio. Vamos abrir várias portas, porque o que interessa é o fim, e não o meio que a gente vai utilizar para chegar à solução daquele conflito. É mais ou menos isso? Preciso, Bruno, preciso. Tanto é assim que a teoria do processo, ela vem abolindo uma antiga expressão que ainda é muito usada por nós brasileiros, mas que já tem aqui algo de 20 anos erradicado da linguagem internacional, que é a ideia de meios alternativos para a solução de conflitos ou de controvérsias. Porque a palavra alternativa ainda traz um preconceito de que a forma jurisdicional, ela seria a primeira opção. e que as outras orbitariam como, digamos assim, recursos se a primeira não funcionar. Isso é um equívoco. Isso é um equívoco. Hoje a gente prefere falar em modelo multiporta, ou, por exemplo, em métodos adequados para a solução de determinados conflitos. Por quê? Porque nós vamos descobrir que nesse modelo multiportas nós temos uma, digamos assim, um conjunto de portas e opções extremamente interessantes, como a jurisdição, como a mediação, como a arbitragem, como a conciliação, que vão fornecer condições para que determinado conflito possa ser bem compreendido e bem dinamizado e direcionado para uma porta específica. A ciência do processo, ela tem percebido hoje que a atividade jurisdicional, ela não é capaz de cumprir algumas das suas promessas clássicas. Quando eu digo em promessa clássica, a gente remete muito a um ator clássico da teoria geral do processo, o italiano Francesco Carnelucci, que Carnelucci imaginava que a finalidade do processo era resolver a lide. Só que o próprio Carnelucci, ele faz uma separação muito interessante quando ele fala de lide, que ele diz que lide não é o conflito. A lide é o conflito objetivado. É a partir da linguagem das partes que nós vamos limitar o que pode ser conhecido pelo juízo. Porque lá, no início do século passado, Carnelucci já tinha plena consciência de que muitas vezes aquilo que vinha para o poder judiciário era apenas a ponta do iceberg. Era o início de algo muito mais profundo e que um juiz não tinha. Sim, não só de família. Eu advogo muito na parte de direito societário. E nós aqui no escritório temos implementado os modelos de mediação que têm sentido eficácia extremamente interessante. Por quê? Porque, ao contrário do que Carnelucci imaginava pouco mais aqui de um século atrás, a sentença não é capaz de pacificar ninguém. E isso é fato.